No Morumbi, César Sampaio lança, João Carlos falha e Grafite fica livre para fazer São Paulo 1, Botafogo 0. Suente chuta, Rogério Senna e descende. Na sobra, Caio divide com o Júnior e empata. De Danilo para Diego Tardelli, para Cicinho. Ele chuta, a bola bate em Fernando e engana Jefferson, 2 a 1. Um minuto depois, Cicinho toca para Diego Tardelli chutar na saída de Jefferson, 3 a 1. No ataque seguinte, Diego Tardelli toca para Grafite marcar o quarto do São Paulo. Três gols em três minutos. Thiago Xavier cruza da esquerda, Rui cabeceia e César Sampaio faz gol contra, 4 a 2. Cicinho dá um lençol em Almir e toca para Grafite. O atacante dribla João Carlos e Diego Tardelli fica na boa para fechar a goleada. São Paulo 5, Botafogo de volta à zona de rebaixamento 2.